É, já é tradicional no nosso encontro, que é o Goodbye Drink Session. E a gente conta hoje, então, com figuras renomadas, que a gente agradece a presença, doutor Cozzelli, doutor Mark Faber, doutor Christian Bianchi, eu gostaria que pedia, doutor Parodi, também, que se juntasse a nós e sentasse aqui. Doutor Parodi. Please. Acho que ter esses doutores juntos nessa última sessão, acho que carimba a qualidade do evento que está sendo ontem e hoje. Eu fico bastante feliz com isso. Mas vamos, então, a esses casos, são casos desafiadores. Vou chamar o primeiro caso, doutor Marcelo Ferreira, quem vai apresentar, doutor Guilherme Dutra. Homem, 89 anos, conclusão da carótida interna, direita, sintomático, parênteses tonteira, com queda da própria altura, e emiparesia esquerda, e emiparesia esquerda. Qual conduta tomar? Vamos lá. Foi? Vamos ver se vai entrar. Acho que não conectou. Foi? O cuidado com o horário foi tão grande que nós vamos começar a sessão antes do horário ideal. O caso que a gente vai apresentar é uma oclusão de artéria carótida direita, artéria carótida interna direita. Um paciente masculino, 89 anos, ele apresentava como comorbidade oclusão de artéria femoral superficial bilateral, doença arterial coronária, revascularizada há 8 anos. Hipertenso, diabético e dislipidemia. Como sinais e sintomas, ele apresentou, ele já tinha um Doppler com 70% de estenose há mais ou menos um ano. Pela idade avançada, a família e o médico assistente optaram por não operar. Procurou a gente, foi indicado cirurgia, mas no princípio o tratamento foi conservador. Depois ele começou a apresentar síncope sete meses antes e com piora na frequência uma semana antes. Na semana anterior à internação, ele apresentou quatro quadros de síncope completa, inclusive com queda, perda da consciência. A gente internou ele no sábado, anticoagulou e mesmo sob anticoagulação plena, ele apresentou um AVC isquêmico na segunda-feira, três dias depois da internação. Tinha um problema de convênio do Rio Grande do Sul, tal, de autorização do material, por isso que a cirurgia postergou um pouco. Depois disso, depois desse episódio, a gente optou por pedir um Doppler, tal, tudo. E a artéria vertebral direita no Doppler apresentava 100 alterações. A artéria vertebral esquerda com 50% de estenose na parte proximal e essa era a artéria dominante na formação da basilar. A artéria carótida esquerda no Doppler apresentava 80% de estenose e a artéria carótida direita parecia subocluída. Essa era a anjo-OTC, ali a artéria vertebral direita sem nenhuma alteração, a artéria vertebral esquerda com estenose em torno de 50% ali na origem. Essas eram as duas artérias carótidas. Ali você vê, na nossa concepção, ela já estava ocluída. Essa era a anjo-OTC, o Doppler mostrava uma estenose de 80%, mas na anjo-OTC parecia uma placa, mas não tinha nenhuma estenose significativa. Esse era o bulbo da carótida direita, em que apresentava uma recanalização da carótida interna direita e a carótida comum sem nenhuma estenose, com uma área de suboclusão também. Essa é uma outra imagem também. Conduta. Depois de discutir, a gente optou por intervenção endovascular, a gente optou pela arteriografia, essa era a arteriografia intraoperatória. A arteriografia mostrou a artéria carótida interna ocluída, a artéria carótida externa direita com uma suboclusão na origem e a artéria carótida comum sem nenhuma outra alteração. Então, a nossa opção foi, a gente implantou na carótida externa um dispositivo de proteção cerebral com inversão de fluxo, o MoMA, recanalização da artéria carótida interna direita. Isso aqui é uma imagem intraoperatória, depois de transpassar a área de oclusão. A gente, então, colocou o primeiro estente. Depois do estente aqui mostrou, logo depois do estente, mostrou uma área de dissecção. Uma área que parecia um trombo ou uma área de dissecção logo após o implante aqui do primeiro estente. A gente optou, então, pelo implante de um segundo estente por dentro do outro. Essa aqui é a angiografia final, mostrando a pervedade da carótida. Isso aqui foi o conteúdo aspirado de dentro do dispositivo de proteção cerebral. Na evolução operatória, o paciente acordou bem, depois de uma meia hora mais ou menos, apresentou uma diminuição no nível de consciência, com hemiparesia esquerda, afásico, depois de três dias, apresentou. Esse quadro regrediu, ele recebeu alta, a gente manteve sob anticoagulação. A gente, nesse período, foi feita uma tomografia, que não mostrou nenhuma outra alteração. Nos sextos dias de pós-operatório, ele teve alta, com melhora do quadro. A gente optou por não tratar a artéria carótida, a artéria, desculpa, a artéria vertebral esquerda, era um paciente muito idoso, com risco cirúrgico muito alto. E talvez isso poderia piorar o procedimento ou piorar o quadro. A arteriografia da carótida esquerda foi normal, constratando com a informação obtida no Doppler. O Doppler foi feito depois da ANJOTC. Isso aqui é a imagem final do paciente no dia da auto-hospitalar. Obrigado. Boa tarde a todos aqui. Está um pouco adiantado aqui o slide. Estou voltando um pouquinho. Então, a gente vai... Vou apresentar um...